Duas casas, estradas e ponte foram destruídas pela corrente da Ribeira de Estado e de Raúlo, em Hermera. Os residentes nas aldeias de Madera e do Estado do município de Hermera mostraram-se preocupados com a destruição de habitações, estradas e ponte após as chuvas fortes decorridas na semana passada. Estes pedem, por isso, a construção do muro de proteção e valetas, a fim de prevenir as inundações. O chefe do Socorro de Estado, Júlio Salsinha, confirmou que apresentou já o pedido junto da autoridade municipal, a fim de dar o apoio às vítimas dos desastres naturais. Já o chefe da Autoridade da Proteção Civil do município de Hermera, o inspetor António Babu, informou que a equipa recolheu os dados. Recorda-se que os habitantes do local reabilitaram a ponte por iniciativa própria para facilitar a circulação dos transportes e peões. Justiando o nome da reportagem.